Alô meu amigo Renan, da banda RK Chegou Juntinho, vem! Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Tchê, tchê, vá, 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 vá Sou a loba procurando uma presa pra pisgar Hoje a fuleirazim vai rolar Você fica me olhando de longe me provocando Hoje que o bicho vai pegar Se abrir a guarda eu pego minha bis amiga É, te domino da cabeça e pés Logo no primeiro passo eu te ganho com o nocaute Não me afronta que eu te deixo da lona Você quer mexer comigo Se me tutuca com baracurta vai dançar Porque eu sou um perigo Sou baixinha e eu gosto é pra ela Se eu te pego, oh, se eu te pego, oh Se eu te pego, oh, 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 oh Se eu te pego, oh, se eu te pego, oh Não para de falar porque sou mulher de fazer Se eu te pego, oh, se eu te pego, oh, 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 oh Se eu te pego, oh, se eu te pego, oh Não para de falar porque sou mulher de fazer Eu vou pra cima, você intervou Join a mãozinha pra cima e bate na palma Yeah, go, oh, 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 oh Sou um lobo procurando uma presa pra fisgar Hoje a fuleiragem vai rolar Você fica me olhando de longe me provocando É hoje que o bicho vai pegar Se abrir a guarda eu pego minha bis amigo É, te domino da cabeça aos pés, logo no primeiro round eu te ganho por nocaute Não me afronta que eu te deixo na lona, você quer mexer comigo Se me cutucar com baracuta vai dançar, porque eu sou um perigo Eu quero pra galera do Príncipe, vá, vá Se eu te pego, ó, se eu te pego, ó, se eu te pego, ó, 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 ó Se eu te pego, se eu te pego, vou parar de falar porque sou um homem pra fazer Se eu te pego, se eu te pego, ó, se eu te pego, ó, ó, ó Eu digo se eu te pego, ó, se eu te pego, ó, vou parar de falar porque sou um homem pra fazer Eu vou pra cima sem ter dó Joga a mãozinha pro céu, soquinho, 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 vá, vá, vá Se eu te pego, ó, se eu te pego, ó, se eu te pego, ó, 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 ó Se eu te pego, ó, se eu te pego, ó, vou parar de falar porque sou mulher de fazer Se eu te pego, ó, se eu te pego, ó, se eu te pego, ó, 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 ó Se eu te pego, ó, se eu te pego, ó, vou parar de falar porque sou mulher de fazer O que é comigo? Valeu, Belém!